A sexta-feira começou violenta no Vale do Aço, viu? Durante a madrugada, um homem de 25 anos, ele foi morto a tiros dentro de casa. O crime aconteceu no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. A Gisele Ferreira está chegando com detalhes desse crime, a violência em Timóteo, né Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra quem nos acompanha aqui na nossa programação. Este foi o segundo homicídio registrado na região de Timóteo, nas últimas horas. Coincidentemente, após a polícia militar realizar uma grande operação de combate aos assassinatos no município. Essa vítima deste crime é o Hayron Talisson Santiago Rosa, de 25 anos. Este assassinato aconteceu durante a madrugada, onde havia pessoas acordadas na casa onde ele estava. E testemunhas contaram à polícia que um homem chegou no local, invadiu e já efetuando os disparos contra o Hayron, que morreu na hora. As testemunhas não souberam informar quem seria o autor deste crime e também se ele tinha alguém dando suporte pra ele neste assassinato. No corpo da vítima foram encontradas 20 perfurações. A perícia da polícia civil encontrou, apreendeu no local, 15 cartuchos deflagrados calibre 9mm e mais dois projéteis do mesmo calibre. Agora, Nico, o que vai servir de investigação, principalmente pra tentar localizar o autor deste assassinato, é a vida pregressa da vítima. O Hayron, ele já foi suspeito de ser, já foi suspeito de uma tentativa de homicídio e também já havia sofrido uma tentativa de homicídio em outras datas. A polícia ainda procura pelo principal suspeito da morte dele. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. É morto dentro de casa, no distrito de Cachoeira do Vale, né? É, certamente, quem que tem informação vai passar por 181, né? Tu disse que denuncia.